Em um desse poema Tento descrever meus sentimentos Mas minha mão não para de tremer Querendo te encontrar Depois da briga vem o choro e o lamento Mas longe de você eu não posso ficar Eu ligo e você então atende Diz que me ama e pretende Outra vez tenta recomeçar Eu choro, hoje alguém bater na porta Nada mais então importa Pois eu sei, é você quem vai entrar Só sei que te amo Te quero tanto Sei que meu sorriso não tem graça sem você Só sei que te amo Te quero tanto Sei que minha vida não é nada sem você Beleza galera Essa vai pra toda mulherada mais linda do Brasil Essa é pra vocês Vamos cantar juntinho E você então atende Diz que me ama e pretende Pretende outra vez Tenta recomeçar E aí Só sei que meu sorriso não tem graça sem você Nada mais então que importa Pois eu sei, é você quem vai entrar Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Te quero tanto Te quero tanto Sem você Sem você Te quero tanto Sem você Te quero tanto Obrigado pelo carinho dessa galera maravilhosa Valeu, rapaziada Aquele abraço Sei que minha vida não é melhor sem você Valeu demais!